1, 2, 3, 4 Então vem comigo Finalmente A parte mais divertida Quem é que não gosta de abrir Né, esses presentinhos Venda do Mario Ai meu Deus Eu adoro, pessoal Opa E o que será que é Vamos ver o que é Parece que é o Bowser Olha que bonitinho Deus do céu Tudo pequenininho pra montar, né Olha que gracinho Mas é muito bem feitinho Vale a pena, pessoal Às vezes tem uns brinquedinhos Que a gente abre assim E acha que é dinheiro perdido Mas isso aqui vale a pena É muito bonitinho pra quem gosta do Mario Gosta de colecionar E tem uma santa passinha De montar, gente Tem o ladinho certo, né Pra pôr a mãozinha dele E às vezes Eu vou colocando sem pensar Aí eu acabo colocando a esquerda na direita Daí vira tudo loucura Mas depois Fica tudo direitinho E agora O rabinho dele Olha que fofura que ficou Espera só um pouquinho Deixa eu colocar direitinho Ó Que bonitinho Que bonitinho Ai meu Deus Saiu a mãozinha dele Tô elogiando aqui Tá desmontando tudo Olha que bonitinho Olha Bem feitinho Lindo Muito bonitinho Vale a pena esse ovinho Agora vamos abrindo Os outros ovinhos Vocês estão acompanhando comigo Até coloquei ali Um negocinho Pra não sujar, né Ficar tudo bonitinho Tantaram O que será que é? O que será que é? Olha Que bonitinho Que personagem é? Esse aqui Então vamos montar Pra ver se fica legal Essa parte de montar é divertida, né Ai que lindo Amei Olha o Mário Vocês já tiveram oportunidade De ver o novo jogo Que tem do Mário? Eles vestem essas roupinhas É tão bonitinho Eles se transformam Acho que é um gatinho, né Eu vou mostrar pra vocês Aqui no canal Eles se transformando Vou mostrar tudo de bom Que eu puder Compartilhar com vocês Eu vou compartilhar Pessoal Vocês me perdoem Que eu assim Não tô tendo tempo, né E também assim Não tenho assim Muitas coisas Pra Filmar Essas coisas Assim Quando o meu canal Crescer mais Eu queria comprar Uma câmera melhor Computador Essas coisas Pra melhorar, né O canal Ficar mais bacana Fazer mais coisas Pra vocês Daí continuando Aqui O que será que tem? Ai como é divertido Meu Deus Adoro Quem não gosta Escreve aí nos comentários Se vocês gostam Se vocês não gostam A gente cresce Fica pior que criança Se vocês Que nunca vieram No Japão Vocês vierem aqui Vocês vão ver O que é ser consumista Olha que linda Essa flor Carnígora Eu amo Adoro Essa florzinha Ai que bonitinha Eu queria tirar ela Olha que bonitinha Mas tudo fininho Se a gente não cuidar É capaz de quebrar tudo Olha que pequenininha Acho que não tira muito Essa florzinha Tem que encaixar direitinho Olha que bonitinha Que que era isso Ai Que se tinha que ter colocado Primeiro Colocar aqui Depois eu encaixo Aqui pra ele ficar de pezinho Olha que fica até de pezinho Que bonitinha Que linda Adoro essa boquinha Eu adoro coisinha assim Sabe Não sei se É Não é coisinha feia Mas Assim coisinha bonitinha Que tem um jeitinho de mal Não Não sei explicar Vou pensar Como que eu vou explicar pra vocês Não é coisinha feia Que bonitinha Vamos ver O próximo Que que é isso Ah não tinha um mar Dando um mar Tem que deixar tudo direitinho Porque depois eu vou mostrar pra vocês Direitinho E aí vamos adiante Abrir o outro Tantarã Tantarã Que será que é Ai que linda Ai que bonitinha Acertei a Pete Olha que bonitinha A Pete de gatinha Puxa que legal Ai meu Deus Que gracinha Não Mas eu vou fazer pra vocês Também no canal Desenhos Né Do mar E da Pete No canal Tô fazendo assim Desenhos fáceis Né Pra vocês Conseguirem fazer junto É tudo assim No maior humor Na alegria Total Muito divertido Muito divertido Com vários tipos De materiais Que aqui no Japão Nós temos mais Acessibilidade Né Deixa eu ver Esses materiais Olha Ai que lindo Adoro O Mario Que bonito O Mario Que gracinha Vamos ver Se acerta O bracinho dele Né Olha que esse lado Ixi Não era E desse lado Esse aqui Do outro lado Daí Que que eu vou Pôr a cabeça Ali Olha que bonitinha A cabecinha dele Peraí Pessoal Que é pequenininho Infelizmente Eu não posso mostrar Porque a câmera Assim não tá tão boa Né Pra filmar Mas é Minúsculo Realmente Mas é uma gracinha Olha que bonitinho Pra minha coleção De Mario Deixa eu colocar Ali direitinho Porque depois Eu vou mostrar Pra vocês Tudinho Olha que gracinha Mais um Mario Pra minha coleção O que será Que tem No próximo Deixa eu ver O que que é Ai Repetido Ai Eu achei lindo Mas é tão chato Né Quando a gente Tira repetido Eu queria tirar Tudo diferente Vou abrir Mais um aqui Deixa eu ver O que que é Peraí Não quero repetir Oba Não é repetido Que legal Vamos ver Daí vem aqui Nesse papelzinho Ele mostra Todos os personagens Que você pode acertar E também Tem coisas especiais E também tem Alguma coisa assim Que você acerta Que é secreto Que você só vai saber Quando você acertar Então é muito divertido É super legal E cada época Eles vão mudando Os ovos Né O tema Assim E as vezes Como esse aqui Do Mario Eles fazem Coisas bem Legais Assim Vale super a pena Porque é bem Feitinho Né Olha que bonitinho Que lindo Gatinho Ai Que gracinha Que paixão Não posso ver Essas coisas agora O que será Que tem no próximo Tum 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 O que será Que é Tum Tum Ai Não me digam Mais um repetido E agora Vamos abrir outro O que será Que é Falta pouco Pra terminar Pessoal Será que é Ah Será que é isso Que bonitinho Gostei Está diferente Estou Adorando Ah Esse aqui Então vamos montar Parece um pouquinho Mais complicadinho Né De montar Deixa eu ver Mais ou menos A minha experiência De abrir Ovinhos De chocolate Os brinquedinhos Olha que legal Mas eu sempre Estou colocando Um pé Da direita Na esquerda Na esquerda Na direita Mas tudo bem Uma hora A gente acerta Né Olha que legal Que bonitinha Que bonitinha A cor Eu não conheço Esse personagem Não Do Mario Olha que eu jogo O Mario Não Estando aqui No Japão Quem é que não joga É difícil É difícil Mario aqui Mario ali Tem Também tem O Pikachu Me perseguindo Em todos os lugares É O Dragon Ball Também Quando você acha Que ele desapareceu Você vai ver Que a loja Está cheia Então não dá Para fugir Né pessoal E não dá Para dizer Que a gente Não gosta De anime Mas de vez em quando A gente tem que ver Outro tipo De desenho Deixa eu montar aqui Como é que vai ficar Olha que bonitinho Esse novo personagem Sempre mostrando Coisas novas Aqui no canal Olha que bonitinho Como que é o nominho dele E se alguém souber Por favor Deixe aí nos comentários Galera Para mim saber Qual é o nominho dele Olha como eu sou boa Nisso Eu não quebro nada Faço o perfeito Olha que bonitinho Depois fica ótimo Para colocar na sua coleção Olha Que legal Vale super a pena E agora É o último Da minha coleção Vamos ver O que eu acertei Será que eu acertei Alguma coisa especial Será que é isso Ai meu Deus Onde está Ah Um dos normais Não foi nada especial Que eu acertei Deixa eu ver Como é que monta Olha só Olha só Que estranho Mas está bonitinho Né Eu gosto muito Esses personagens Do Mario Porque Não sei São divertidos Bonitinho Ele tem carinha De mal Mas não dá Para odiar Né É tão bonitinho Eu gosto Esses personagens Carinha de feio Olha que bonitinho Que gracinha Aqui está A minha coleção Pessoal Vale super a pena E são bem feitinhos Acho que Daqui O que eu mais gostei Acho que eu gostei Não Para falar a verdade Gostei de todos Mas eu gostei Da planta Né Carnívora E da peach Que geralmente Eu não tiro Essas coisinhas Adorei Mario Eu tenho bastante Até Olha um por um Vou mostrar Para vocês Verem Que bonitinho Bem feitinho Muito bom Não foi dinheiro Jogado no lixo Olha que bonitinho Porque as vezes A gente quer Umas coisinhas Né Dinheiro jogado Foda Esse aqui Valeu super a pena Se vocês tiverem A oportunidade De abrirem Tá aí A dica Que vale Ah minha plantinha Carnívora Queria uma verdadeira Olha O Mario Tá repetido Mas assim Ele tá com Jeitinho Diferente Né Não dá Para falar Que repetido Isso aqui Esse personagem Olha que diferente Que gracinha Ele tem no jogo Do Mario Olha os meus Bowsers Tenho dois Bem que podia Ter uma cor diferente Daí eu queria mostrar Para vocês Eu também Outro brinquedinho Né Desses que acertam Minha Hello Kitty Cadê a outra Daí tem outra Hello Kitty Queria mostrar outra Também Olha que bonitinha Hello Kitty A Hello Kitty É outra Que eu adoro Olha minha Hello Kitty De biquíni Que bonitinha Biquíni Verbelhinho A minha Rosinha Eles são muito Inteligentes Né Eles fazem A gente Comprar Comprar E assim Querer toda A coleção E esse aqui Eu queria mostrar Para vocês Que eu achei Legal É uma escova De dentes De vampiro Que eu achei Legal Essas coisas A gente sempre Gosta Sempre gosta Um pouco De um Drácula Assim Com carinha feia Né Que gracinha Adoro essas coisinhas Com carinha feia Tão bonitinho Então O que mais Que eu vou mostrar Para vocês Olha só O que eu comprei Galera Do Lego Né O melhor Aqui é o Mickey E a Minnie O que será Que eu acertei Vou mostrar Para vocês Olha que bacana Que sorte Consegui acertar O Mickey Olha que lindo Do Lego Sortuda Né Tô sortuda Olha só Que legal O Mickey De todas as formas Eles são bonitinhos Eles são bonitinhos Né Olha como ficou O meu Mickey Depois eu vou guardar Ele direitinho E o próximo O que será Que eu acertei Eu acertei A Minnie Olha que linda Tô super feliz Deixa eu montar Ela direitinho Aqui Olha que bonitinha E o Mickey E o vídeo de hoje Fica por aqui Se você gostou Desse vídeo Não deixe de se inscrever Não esqueça De deixar seu like Comente e compartilhe Te espero aqui Nesse canal No Kiss & T-Channel Beijos e queijos E até mais